Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quem é o verdadeiro Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram e falou tudo Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta que quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, tudo bem a todos vocês que estão chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal No último fim de semana, Zé Vaqueiro usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Pra fazer um grande desabafo E esse desabafo durou praticamente mais de 16 minutos Inclusive nesse vídeo que ele deixou lá, ele falou sobre sua relação com o Jonas Stig E sobre alguns rumores que estavam rolando, que algumas pessoas estavam falando que ele era um Zé Vaqueiro falso Para vocês que não sabem, existe dois Zé Vaqueiro Esse aqui que é Zé Vaqueiro estilizado E esse aqui que é Zé Vaqueiro Eu acho que supostamente ele falou isso, porque no último CD de Zé Vaqueiro Ele falou em algumas partes que ele era o Zé Vaqueiro original Se você não viu essas músicas, eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês dar uma analisada Pois é rapaziada, e supostamente ele vendo essas músicas aí de Zé Vaqueiro Ele foi lá e resolveu deixar esse vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês E assim rapaziada, eu gostaria muito que vocês assistissem o vídeo até o final Porque esse vídeo é muito interessante E acredito eu que logo após você ver esse vídeo, você vai aprender muita coisa Lembrando vocês que a gente do canal Emerson Weasley não tem nada contra ninguém Nós só estamos fazendo o nosso trabalho Então vamos lá ver esse vídeo Eu trabalhei um ano produzindo funk Trabalhei pro MC Lan, MC Fiote, MC CL MC Mirella, MC Gui Toda galera que fazia parte da RW Produtora Do meu amigo Vavazinho Lá eu aprendi muita coisa É muito diferente O trabalho deles pro trabalho das pessoas aqui do forró Muito diferente Lá eles criam seu próprio hit Não precisou copiar o trabalho de ninguém Não precisou roubar a música de ninguém Lá eles fazem do zero sua própria música Criam do zero Entendeu? É tipo Tem várias aqui de compositores pra fazer suas próprias músicas Sem precisar tomar música de ninguém E assim eu fui um dos compositores de lá E aprendi muito com isso Teve vezes de eu fazer uma música É fazer a música 40 vezes Pra ficar no gosto Imagina aí É fazer uma música 40 vezes Mas assim eu fazia Porque eu necessitava Com o dinheiro que eu ganhava produzindo funk Eu tava investindo na minha carreira Tava investindo No meu trabalho Hoje as bandas de alto nível estão preguiçosas No meu ponto de ver Por quê? Os caras já ganharam muito dinheiro Ganharam muito dinheiro Não ligam mais pra pegar na caneta Pra projeta Também não tem nem tempo Né? Aí surge uma bandinha ali Pequenininha com Bem pequena De médio porte Com música legal Eles vão logo atrás Do compositor da música Rapaz Quanto é essa música Aí eu dou Tal preço nessa música Aí vai Toma a música Da banda E assim vão conseguindo Se mantendo no sucesso Isso acontece Direto Gente Direto Aconteceu comigo Música que investe em mim Uma música que eu fiz sozinho Trabalhei três meses Pra fazer essa música Refazendo Refazendo Com o funk Eu aprendi Fazendo uma música Até ficar hit Isso dá muito trabalho Dá muito trabalho E assim fiz Some Eu Me Assume Minha Menina E várias outras músicas E Tive A minha música Tomada Eu tive quatro Clipes De dez milhões De visualizações Cada um Os quatro Clipes Foram Excluídos Do YouTube Então Uma pessoa Que se diz Que me ajudou Que 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 Queria me ajudar Deu a mão pra me ajudar Né? Acabou passando Arrasteirinha Excluindo De tudo A música que investe em mim Uma música que é minha Uma música que eu nunca quis vender Sempre fui contra vender E nem vendi Na verdade Mas a música foi tomada Tomada Só que teve um momento Que Mesmo a música sendo tomada Tava com a agenda cheia E isso mudando de vida Chegou um momento Que eu ajoelhei Os pés no chão E Muito obrigado Deus Muito obrigado Parei de 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 Que Eu tenho meus objetivos Tive Meu objetivo Era mudar de vida E mudei Jonas Teve os objetivos Dele então quem sou eu quem sou eu pra destruir o sonho de alguém destruir o desejo de alguém porque eu via nos olhos do Jonas que o desejo dele era virar nacional que ele já era muito bem mas era chegar ao topo chegar nos grandes, mesmo alto nível e se a música foi a música em vez de mim proporcionou isso pra ele se realizar quem sou eu pra impedir se eu já consegui tudo que eu queria que eu sonhei quem sou eu pra destruir o caminho dele do próximo e assim eu parei e agradeci ao invés de reclamar e assim ele chegou no topo eu acho que foi o melhor momento de Jonas na carreira dele e eu tô feliz feliz por isso que levou a música no nível nacional com certeza ele vai estar feliz com isso e eu também tô feliz porque também mudou a minha vida a música eu não preciso ter ganância de querer chegar ao topo não a gente vai fazendo passo a passo só agradeço a Deus por tudo mas tive a música investimento tomada a música valores é uma música minha é uma música que eu comprei a liberação do do dono que eu esqueci o nome comprei a liberação e fiz a letra de vaquejada entrou aí no repertório de todo mundo aí do piseio de vaquejada entrou no repertório de todo mundo nenhum alô mandaram pra mim né é e agora mais uma vez eu registro né o nome Zé Vaqueira Estilizado que prestem bem atenção Zé Vaqueira Estilizado é o primeiro nome registrado nas marcas nacionais o nome Zé Vaqueira Estilizado foi o primeiro nome a ser registrado como Zé Vaqueira Estilizado quando eu registrei esse nome não existia nenhum Zé Vaqueiro nenhum registrado pela INPI não existia assim registrei e outra que fique bem claro pra vocês só não registrei esse nome antes porque não é fácil assim pra quem tá começando porque não é uma empresa criada tem muitas empresas que é criada muitas bandas que é criada chega um empresário bota o ônibus bota a mídia bota tudo registra tudo e puf lança na mídia não eu comecei do zero comecei de baixo só no passeio fome por causa da minha mãe que é uma guerreira entendeu ela que era eu produzindo e ela que levava um gosto pra mim eu não vou desistir eu também não vou trabalhar eu vou focar minha vida nisso aqui eu vou conseguir eu falava pra ela e ela tinha uns olhos cheios de lágrimas eu confio em você e eu aposto em você e você vai conseguir mudar de vida e eu vou e assim trabalhei trabalhei muito com fome de sucesso e só não registrei o nome Zé Vaqueiro antes porque não tinha dinheiro tô pensando que é fácil pra registrar uma marca hoje é cara é caro aí você escolhia ou gravava o CD ou você investia na mídia ou você registrava o nome eu não tinha dinheiro pra fazer nenhum dos três sabe o que eu fiz sabe o mago véi que hoje tá comigo pecladista chamei ele pra fazer o meu CD né que assim ele também tava começando e como não tinha dinheiro ele se recusou a gravar então por maldade porque também dá muito trabalho fazer um CD ele se recusou a gravar o CD e assim eu sem dinheiro pra gravar sem nada pra sem apoio nenhum sem patrocínio nenhum e assim sabe o que foi que eu fiz? eu não sabia gravar muito bem no Cubase que é um programa de gravação mas aí eu fui pro YouTube e aprendi fui aprendendo gravei o primeiro CD gravei o CD não foi nem o primeiro né eu já tinha tinha vindo outros mas gravei o CD com a cara e a coragem eu sozinho gravei baixo gravei tudo o CD horrível a voz do CD foi gravada pelo celular a voz do CD foi gravada pelo celular por isso que é uma qualidade péssima mas assim consegui gravar o CD e o dinheiro que eu tinha no bolso era 90 reais e eu impulsionei esses 90 reais no Instagram do nada o CD começou a dar certo começou a dar certo começou a ligações de shows eu porra ganhei o primeiro cachê registrei o nome cachê alto né aí registrei o nome aí eu que trabalho dentro da lei tenho a música investe em mim registrado no meu nome fiz a música sozinho e hoje tive que dividir com mais dois compositores que fizeram a maracotai lá pra poder acusar a plágio da música tem uma música registrada no meu nome a música valores registrada também tem um nome Zé Vaqueiro estilizado registrado então eu que trabalho dentro da lei trabalho da forma correta eu que sou errado eu que sou o falso né eu que nunca precisei passar por cima de ninguém pisar ninguém pra conseguir o sucesso sempre eu lutei pra chegar onde eu tô pra chegar até aqui isso foi muito suado e eu não vou deixar de jeito nenhum de jeito nenhum a pessoa vir querer desmerecer todo um trabalho toda uma história porque o que tá acontecendo é isso eu que trabalho dentro da lei eu que trabalho da forma correta tô sendo chamado de falso quer dizer que eu sou falso se o Zé Vaqueiro de Oricuri que assim eu conheci as antigas hoje é o original menos ganância menos ganância e outra outro detalhinho que eu já ia esquecendo tem várias bandas grandes né que tomam música de artistas pequenos só que o tempo dela tá fechando vocês estão cuidados porque o ciclo tá fechando o ciclo porque a internet tá crescendo viu só um detalhe aqui pra vocês meu filho se não fosse se não fosse a internet Tarcísio do acordeão ele não tinha estourado da forma que tá hoje não porque eu tenho certeza que o pessoal já tinha pegado a música dele viu é funciona assim por incrível que pareça mas Tarcísio estourou porque tem um talento dele é diferente tá ligado e o pessoal o povão abraçou conde do mesmo jeito quando o povo gosta do produto quando o povo gosta o povão gosta da música não tem pra ninguém não é Deus na frente e o povo então o círculo desses artistas grandes aí que tão pegando música de todo mundo tá fechando viu e o que eu quero o que eu quero é mais respeito na música mais respeito pela história do próximo mais respeito pelas músicas dos artistas que sonham em mudar de vida também e tem suas músicas roubadas tem suas músicas tomadas por gente safada mais respeito e a coisa que eu tenho mais medo ainda não é nem medo é preocupação o medo que eu tenho é que essa dificuldade toda essa perseguição toda por mim seja por causa do meu tom de pele isso dói mas essa perseguição tem grandes chances de ser por causa do meu tom de pele ser negro é forte isso a única coisa que eu peço é menos ganância agradeção a Deus por tudo que vocês têm por tudo que vocês conseguiram e que nunca que nunca consigam apagar a minha arte dinheiro nenhum no mundo que dinheiro nenhum no mundo consiga apagar a minha arte no meu trabalho pois é rapaziada como vocês viram aí um grande desabafo de Zé Vaqueiro estilizado eu gostaria muito de ver a sua opinião sobre esse caso então comente aqui embaixo porque o seu comentário ele é muito importante bom gente o vídeo vai ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo